Olá meu amigo, minha amiga, você que acompanha o canal, no vídeo de hoje vou mostrar uma ferramenta muito útil para você que é prestador de serviços, você que faz serviços extras e precisa estar enviando um relatório fotográfico ou enviando um relatório das condições de um equipamento para um cliente, pessoal. Vou mostrar uma ferramenta onde você vai poder fazer isso de forma profissional, de forma mais organizada, bem pessoal? É um aplicativo de celular que eu vou estar compartilhando com vocês através da tela do meu smartphone e tenho certeza que vai auxiliar muito na sua profissão, na sua prestação de serviços. Então, sem mais delongas, vamos ao aplicativo. Bem pessoal, o aplicativo é este aqui, é o aplicativo Reporting Room. Bem, com ele você vai conseguir fazer relatórios fotográficos, fazer um relatório completo das condições do equipamento, de uma forma bem organizada e que vai ficar com certeza de uma forma profissional, pessoal. Vou fazer aqui o exemplo da geração de relatório. Primeiro eu venho nesse ícone para gerar um novo relatório. Pronto, vou clicar no novo ícone, colocar a localização, vou dar um exemplo de um cliente qualquer, beleza? Vou colocar aqui Duque de Caxias, colocar um título somente como exemplo. Vamos lá, teste. Teste, pessoal. Aqui tem os recursos avançados, onde você pode estar fazendo uma descrição, criando uma descrição, ou criando uma descrição por grupos de fotos. Tá bom? Mas vamos fazer de um modo mais simples. Vou adicionar o relatório. Agora você pode estar ou capturando a imagem, dessa forma aqui, ou clicando aqui em cima. Você bate a foto e já vem diretamente para o aplicativo. Ou você pode adicionar uma foto que você tenha no telefone. Vou fazer isso como exemplo, para gerar um relatório bem rápido. Imagem da galeria. Vou pegar agora algumas imagens bem rápidas, pessoal. Vou pegar essa aqui, dessa máquina. Vou pegar essa. Peguei duas imagens. Agora vou pegar a imagem desse forno. E mais essa outra imagem. Somente como exemplo, vou pegar seis imagens, pessoal. Prontinho. Vou clicar em OK. Aqui eu vou confirmar. Nesse ponto. Confirmado. Já. Está salvando aqui as quatro fotos, as seis fotos. Prontinho. Agora você pode botar uma descrição em cada uma delas. Colocar nessa aqui. Colocar forno rotatório. Pronto, pessoal. Faz a descrição. E caso você tenha mais alguma observação para fazer na foto, você pode estar vindo nesse ponto. Aqui nesse lápisinho de editar. Você vai clicar em cima dele. E se você fizer um círculo, vou fazer um círculo para simbolizar esse ponto. Olha. O círculo já vem completamente. Você pode estar modificando ele. Vamos colocar aqui em cima da solenóide. Deixa eu colocar uma seta. Por exemplo, pessoal. Olha. Já fica a setinha aqui. Para onde eu quiser apontar ela. Então você pode estar mudando a cor também. Vou colocar de outra cor. Olha só. Muito bom esse aplicativo, pessoal. Onde você faz a marcação. E faz as informações aqui na descrição. Coloca tudo aqui no comentário. Prontinho. Vou voltar. E vamos agora para a próxima foto. Próxima foto. Faz outra descrição. Vou apenas adicionar letras aqui. Somente como exemplo. Para não ficar muito longo esse vídeo. Pronto, pessoal. Finalizado. Agora eu vou gerar um PDF. Então eu posso estar gerando um PDF a partir desse ponto. Fazendo o compartilhamento. Ou salvando direto no meu celular. Então eu já vou salvar diretamente. Eu posso compartilhar aqui. Nas diversas redes sociais. Pode compartilhar de qualquer forma. Agora eu vou voltar. E vou verificar como é que ficou esse PDF. Através desse ponto aqui. PDF. Vamos ver como é que ficou esse relatório. Agora você faz a seleção sobre qual modelo você quer. Dessa forma. Com as fotos grandes. Com a foto em coluna. Ou duas. Aqui, duas fotos. Uma ao lado da outra. Deixa eu colocar essa uma ao lado da outra. Gerando relatório em PDF. Pessoal. A única opção que ele não traz a função gratuita. O meu já é uma versão paga. Então eu posso configurar também o rodapé. Mas você pode estar colocando também. Ou customizando. Você pode estar colocando uma etiqueta personalizada. Pode colocar o seu banner. Vamos ver. Ter a visão de como ficou esse. Como ficou esse PDF. Prontinho. Olha só. Vem pessoal. Aqui está o ícone do meu canal. Já coloquei aqui como a minha logo. Você pode estar colocando a sua logo. Coloca todas as suas informações. Através. Aqui ó. Nesse ponto. Você coloca também localização. Testes. E etc. E tal. Olha só como ficou. Vou mostrar aqui. Pronto pessoal. Vai ficar dessa forma. E você faz o envio para o seu cliente. Beleza? Agora eu vou mostrar a vocês. Como vocês colocam essas informações aqui no início. As informações você faz aqui ó pessoal. Através desse ponto ó. Onde tem a carinha aqui. Você faz a personalização. De acordo com a sua necessidade. Você coloca o telefone da sua empresa. O e-mail. O nome da sua empresa. O seu cabeçalho. O seu logotipo. No rodapé. Caso você queira colocar alguma descrição. Coloca aqui também no rodapé. Deixa eu colocar aqui uma descrição no rodapé. Somente para mostrar como é que vai ficar. Vamos mostrar aqui como é que vai ficar. Descrição no rodapé. E no rodapé pode também colocar um logotipo. Mas é claro se você fizer a compra do aplicativo. Caso você use somente a versão gratuita. Você não terá essa opção do rodapé. Mas terá a opção do cabeçalho. Cabeçalho você consegue adicionar aqui a sua logomarca. Então vamos visualizar como ficou. Gerando novamente. Porque eu fiz a modificação ali no rodapé. Visão. Visualizar como ficou. E prontinho pessoal. Aqui está. Aqui a mensagem que eu deixei no rodapé ali. Que eu configurei. Essa mensagem é muito importante. Portanto pessoal. Fiquem atentos e deixem seu like. Beleza? É só a imagem do rodapé. E aqui está o nosso PDF. É só enviar pessoal. É só enviar para quem você quiser. Fazer o download. Guardar esse arquivo. E assim por diante. Bem pessoal. Espero que essas informações tenham sido úteis. Que você possa agora estar gerando relatório fotográfico. Enviando ele de uma forma mais profissional para seus clientes. Não esqueçam de dar uma força ao nosso canal. Deixando seu like. Compartilhando com os amigos este vídeo. E caso tenha alguma dúvida. Você conhece algum aplicativo que seja útil para a parte de organização. Da parte de manutenção. Prestação de serviços. Deixe aqui nos comentários. Para ajudar o nosso canal a trazer cada vez mais conteúdo. Beleza? Um abraço a todos. E até o próximo vídeo.